Fala galera que me acompanha aqui no canal, sim, calma, você não está no canal errado, é o meu canal mesmo, só tive que tirar pra lavar, deu cupim, mas faz parte, faz parte do processo, mudanças né, mas enfim, mudanças, estamos em mudanças. É, mas eu queria já agradecer a todos vocês que já participam aqui do canal, cara, estamos pertinho de chegar a 50 mil, falta pouquíssimo, pouquíssimo pra gente virar 50 mil, então se você ainda não é inscrito, cara, se inscreve no canal, deixa like aí, tem muita gente que curte o conteúdo que é feito aqui e não deixa nenhum like, cara, não custa nada, é só dar um likezinho aí, você me ajuda muito quando você faz isso. Hoje vamos estar respondendo a pergunta de vocês, feitas na caixa de pergunta do domingo passado, e se você quer participar e quer ver sua pergunta nesse quadro aqui, agora, nesse exato momento, nas minhas redes sociais lá, você vai conseguir achar, tem uma caixa de pergunta aberta agora lá, você vai lá, manda sua pergunta aqui domingo que vem, ela vai aparecer aqui no canal, nesse quadro aqui respondendo, beleza? Muito simples, muito fácil de participar, então já vai, corre lá nas minhas redes sociais, aproveita e deixa sua pergunta lá que vai aparecer aqui. Então é isso, basicamente, vamos agora pra responder mais umas perguntas de vocês, vem comigo, ficou por isso, vem comigo, esqueci o que eu ia falar. E a primeira pergunta que nós vamos responder aqui é do Samuel, ele pergunta o seguinte, Ampero Mini ou Valeton 200LT, elas com pedais de overdrive? Vamos lá, cara, as duas eu testei, inclusive, se você não viu, ontem saiu o vídeo de presets da Ampero Mini, estão muito legais, muito preset legal, são 30 presets que eu criei, cara, dos mais variados possíveis, tem muita coisa legal, dá uma assistida lá que você vai curtir. Também tem o review da Matri Box 2 e o review da Ampero Mini também aqui no canal, caso você queira, esteja interessado em saber um pouquinho mais sobre essas duas pedaleiras. Agora falando sobre qual é melhor, qual é pior, eu vou fazer um vídeo dedicado a isso, tá? Falando assim, as vantagens e desvantagens de cada um, mas o que eu posso te adiantar já de cara é que as duas vão suprir a sua necessidade pra essa situação que você tá me dizendo aí, de usar a Cover Drives, no caso usar ela como amplificador e gabinete, as duas vão ter uma entrega bem ok, porém, eu destacaria, se fosse dar nota pra ficar mais fácil, eu daria 9 pra Ampero Mini e 8,9 pra Matri Box 2, porque eu ainda achei que na Ampero Mini é um pouquinho mais polido, um pouquinho mais, uma qualidadezinha a mais aqui no clean, que me agradou mais. Porém, os high gain, eu acho que a Matri Box mandou bem, acho que vale muito a pena e tem as vantagens que depois no vídeo eu vou falar lá quais são as vantagens entre uma e outra, mas cara, fica tranquilo, seja a Matri Box 2 ou o Ampero Mini, você vai fazer uma boa compra pra essa situação que você quer, pode ir tranquilo que não tem problema. Já começamos já, né, fervendo. Próxima pergunta aqui do Diego Magalha, ele pergunta o seguinte, Pedal Board chegando com sinal muito baixo, precisa ter muito ganho na mesa, sabe o que fazer? Sim, o volume geral tá baixo. É mesmo? Aí tem que ver como que tá o seu Pedal Board, quem lá é a simulação de ampli, se tem simulação, se não tem, se você usa HX, se você não usa HX, esse tipo de coisa que você ajusta pra dar mais saída. Ou, se tudo tiver problema, pega um buffer, né, um... Ou até mesmo um booster clean, né, tem até aqui, ó. Aqui, pega um booster clean como esse aqui, ó, que foi feito pela DMT, inclusive tá dedicado aqui do Fábio pra mim. Fábio, abraço. É, um booster clean, você adiciona ali no meio da sua cadeia de sinal e aqui você dá uns decibéis a mais aí, bota uns 10 dB, acho que já vai te ajudar pra caramba nisso aí, tá? Próxima pergunta do Vitor, ele pergunta o seguinte, Melhor pedaleira custo-benefício para pau, que entrega tudo muito bem, como timbres, som limpo. É, custo-benefício, cara, vamos lá. É, tem a Matribox 1, que eu acho que ela entrega muito bem. Tem a Valiantum GP100, que também entrega muito bem o seu... Tem a Nux também, MG30, é aquela que tá ali, ela tá ali. Também manda bem, é uma boa pedaleira, mas eu acho que a Matribox e a Valiantum entregam bem, assim. Apesar que se você for falar de entrega, cara, a Zoom G1 Fora entrega muito bem o som, e até a Zoom G1 On, inclusive tem vídeo meu tocando na igreja, fazendo o culto inteiro só com a Zoom G1 On, e cara, rolou de boa, o som ficou muito legal. Então, assim, elas entregam bem. É só mesmo você dar um tempinho a mais pra timbrar, mas no geral, funciona muito bem. Próxima pergunta do Jean Santos, ele pergunta o seguinte, Sou baixista, me indica um fone de ouvido para retorno top. Tamo junto. Fala Jean, se você não sabe, eu tenho uma parceria com a Ineer QKZ, que é o... cara, procura esse cara no Instagram, o Adriano, ele manja muito dos Paranauê, ele vai ter um fone no seu preço ideal pra você. No catálogo de fones dele, você vai ter um fone dedicado com os graves mais... Como é que eu vou dizer assim? Mais acentuados, ou se você quer, às vezes, agudo, mais acentuado. Tem fones específicos pra cada frequência que você queira, e dentro de faixas de preço que também vai atender o seu bolso. Eu vou falar o que eu uso. Eu uso hoje o Zex Pro da KZ, que eu peguei lá, o Adriano, né, de parceria com ele. E também já usei o ZSN Pro, mas o ZSN Pro, ele é um pouquinho mais desequilibrado. Ele destaca mais agudo e grave. O Zex Pro, ele é mais, assim, polido, ele é mais equalizado, é mais... É mais flat, né? Eu curti mais. Próxima pergunta do Nemias, ele pergunta o seguinte, Pais Andres, o pedal de volume deve ser antes ou depois dos drives? E de Uauá? Tamo junto, obrigado. Nemias, Uauá sempre antes. Uauá, quando você tem o pedal de Uauá, você coloca no início da cadeia. Eu, né? Se você quiser colocar depois, aí é seu critério. Mas eu coloco no início da cadeia. Normalmente é guitarra, aí vem Uauá, oitavador, compressor, sempre no início. Com relação a pedal de volume, você pode colocar depois dos drives, ou no final da cadeia, tá? Também no final da cadeia rola sem problema nenhum. Depois dos drives, ele vai funcionar como pedal de volume. Antes dos drives, ele vai funcionar como um... Pra baixar o ganho do seu pedal de overdrive, barra distorção que você tiver aí. Então fica ligado nisso aí. Próxima pergunta, o Bruno, ele pergunta o seguinte. Qual a diferença efetiva que muda o play entre uma GP200LT e uma MP100? Cara, mudança efetiva é a controlabilidade. Eu acho que a MP100, ela tem mais recursos pra você controlar a sua pedaleira. Ou seja, são três, são quatro switches mais o pedal de volume. Então isso faz uma diferença em relação a 200LT, que na prática você não vai ter volume, você vai ter que mexer no volume da guitarra. A Valedon GP200 já são quatro switches pra você ligar e desligar, porém não tem o pedal de volume, né? De expressão ali pra você usar. E no ao vivo a gente sabe que um pedal de expressão de volume é bem interessante pra você tocar. Mas no geral é isso, cara. Porque aí o lance também da MP100 de você poder ligar e desligar vários efeitos. Tem aquele modo tap e hold, né? Você apertou uma vez, ele desliga e você pressionou, ele desliga ou liga outra coisa. Então assim, na prática é mais, eu acho a MP100 mais usual. Mais fácil, né? Isso não quer dizer que se você programar a tua Valedon GP200 certinho não vai resolver. Vai resolver também, tá? No geral é mais ou menos isso. Próxima pergunta aqui do Kleber, ele pergunta o seguinte. Anderson, estou sem grana pra uma pedaleira atual. Cube Baby mais um G2 NU, dá bom? Dá sim, cara. Eu fiz um vídeo da Moer G100 com o Cuvave e ficou bem legal. Se você não viu, assiste lá. É o mesmo princípio que você vai fazer. Você vai usar o pré da sua, da Zoom, passando pelo IR do Cuvave mandando pra mesa. Vai ficar um som bem legal. A própria Zoom G1, Zoom G1 não. A Zoom G2, a própria pedaleira já tem um som legal. Inclusive, eu tô pra pegar ela pra fazer vídeo aqui pro canal. Próxima pergunta do Pedro Henrique, ele pergunta o seguinte. Salve Anderson, comprei a Ampero 2. Quais pedais você me indica pra colocar junto com ela? Cara, a própria Ampero já tem umas simulações bem legais. Aquela simulação de TS, as variações de TS, o OCD lá dentro. Funciona muito bem. Mas se você quer economizar, quer botar um pedal... Quer economizar não, né? Se você quer gastar, quer botar um pedal externo, te recomendo por Sky. Tá aqui também, tá na mão. É um pedalzinho bem legal da Kaline, bem honesto. Ele é baseado no time overdrive. Tem equalização de grave e agudo independente, o que te ajuda muito, né? Ajuda bastante. E tem um timbre maravilhoso, maravilhoso. Esse pedal aqui, ó. Melhor custo-benefício que você vai achar aí. Outra opção que eu posso te indicar é o Golden Horse, que tá aqui, ó. Que é um pedalzinho da Mosque, que é baseado no Clon da Centauro, tá? Um pedalzinho no primeiro estágio. Mas é aquilo, né, cara? É chinês. Pode funcionar 20 anos, como pode quebrar com um mês de uso. Ele é bem mais... Ele é bem diferente com relação a... Por exemplo, se eu pegar esse aqui, ó, da DMT, peso, robustez, os... Opa. Os knobs, apesar de parecer igual, é diferente, cara. É diferente. Você vê aqui, ó. Olha a entrada do P10. Não sei se dá pra ver na câmera direito, mas a entrada do P10 desse aqui, pra esse aqui, que parece ser bem mais... Né? Bem mais xingling. Mas mercado nacional é isso, cara. O pessoal reclama, às vezes, que é caro. Olha isso aqui, ó. Apesar de ser pequeno, da Rádio Custom Shop. Ó, os novezinhos, sabe? Tudo duro pra você mexer com mais precisão. Sei lá. Eu acho mais feito, mais bem feito e mais polido os nacionais. Mas, se, ah, tô com pouca grana, quero... Então, vai no China. Vai que dá certo. Pode dar certo. Próxima pergunta aqui, do Guilherme. Ele pergunta o seguinte. Vale a pena investir em uma Ampero Mini? Só pra tocar em casa, não toco em banda, não. Vale, sim. Tem muito som. E muito som bom, tá? Muito som bom. Eu só não sei se ela funciona como placa. Eu não fiz esse teste ainda. Boa pergunta. Vou até fazer esse teste. A Matri Box 2, eu sei que funciona como interface de áudio. Aí, ficaria mais legal ainda, né? Que você poder gravar, só as coisas do Reaper. Ou qualquer outro programa de Down que você use aí. Aí, seria mais interessante. Próxima pergunta aqui, da Vif... David, eu acho. Fagundes. Ele pergunta o seguinte. Estou montando set com um HX e dois pedais. Qual controladora indica? Cara, a controladora mais barata que você vai achar é o M-Vave Chocolate. Depois dela, você vai ter aqueles Amperos Switch, né? Que são os controladores pra dois canais ali. Dois pedais de Switch pra você subir e descer banco ou desligar alguém. Inclusive, tem um aqui. Tem tudo aqui nessa bancada. Que é esse aqui, ó. Esse aqui não é um Ampero Switch, mas é um controlador Switch TRS. Pra Ampero, é o que eu... Pra Ampero, não. Pra HX. Mas funciona na Ampero também, tá? Tudo conexão com TRS funciona. Aqui você vai ter dois Switch, você vai subir e descer. Mas eu acho que o mais barato mesmo é o M-Vave Chocolate. Tem os Amperos Switch, que são parecidos com isso aqui. Tem o Ampero Control, que já é parecido com o M-Vave Chocolate, só que uma qualidade melhor, né? Que você vai achar também no mercado. Mas como você quer custo-benefício, acho que o M-Vave Chocolate é o que vai te atender melhor. Próxima pergunta é do Sérgio Targino. Ele pergunta o seguinte. Só a Ampero Mini dá conta no louvor? Dá sim. Glória a Deus. Inclusive, eu fiz domingo passado todo louvor com a Ampero Mini. Quem me acompanha lá nas redes sociais viu que eu coloquei tudo lá nos stories todinho. O louvor, os trechos todinho. Tá no canal da igreja lá a transmissão do culto. E todo louvor eu só usei a Ampero Mini. Ficou bem legal. Próxima pergunta aqui é do Matheus. Ele pergunta o seguinte. Traz o vídeo de como você usaria o Coveive Baby com a Zoom G1 4, por favor. Matheus, como eu falei lá pro amigo da Zoom lá, que ele falou Zoom G2. Cara, é o mesmo princípio que eu fiz na Amore G100. Então, aquele vídeo lá, cara, é a referência. Usa ele. Em vez de G100, você vai usar a sua G1 4, que é uma baita pedaleira. Próxima pergunta aqui do Marcos Antônio Venance. Ele pergunta o seguinte. Vale a tua GP200 LT, mais Purisky, mais Narciso, mais Kailane. Dá bom e resolve já? Com certeza, Marcos. Com certeza. Você vai estar muito bem atendido. E o restante que você precisar, você usa na Valliaton GP200. Eu acho que vai ficar muito bom esse set, inclusive, tá? Próxima pergunta do Edu Maker. Quem será o Edu? Tostei! Ele pergunta o seguinte. Fala antes. Não é pergunta. Só pra dizer que tô vendendo uma Les Paul da Seven. Nova. Ajuda aí. Tamo junto. Galera, guitarrinha sensacional, a Les Paul. Inclusive, eu vou ver se eu trago um review dela aqui no canal. Né, Edu? Se você vir emprestar. Uma Les Paul bem legal, tá? Bem legal. Agora, a próxima pergunta do Marcelo PTU. Ele pergunta o seguinte. Usei pedais externos no input da pedaleira e o som ficou muito bom. Quando coloquei no Send Return, perdi sinal, os pedais ficaram baixos. O que pode ser? Continuando a pergunta dele, ele pergunta aqui. Somente o compressor que não perdeu o sinal. Será que a qualidade do loop é ruim? Não. Às vezes o loop pode estar configurado com decibéis abaixo. Porque normalmente, quando você coloca Send Return, o FX loop da pedaleira, ele tem controle de decibéis. Ou seja, você consegue aumentar os decibéis ao diminuir. Porque há uma perda, né? Você tá colocando um sinal analógico no digital. A pedaleira tem que processar esse sinal. Somar junto com a pedaleira e sair. E nisso, tem uma perda, né? Digamos assim. Tem pedaleiras que corrigem isso. Tem outras que não. Então, aí você vai lá no decibéis e você ajusta. Bota ali uns 4, uns 5 decibéis. Se ainda ficar baixo, vai botando mais até ficar legal e não distorcer. Cuidado pra não distorcer o som, tá? Mas aí é fácil ajustar, cara. Normalmente, você tem que ajustar mesmo os decibéis ali. Só na gaxiça que eu não precisei. Mas no gestante de pedaleira, que eu usei sem de retâneo. Eu sempre tive que dar um decibéis a mais ali. Próxima pergunta é do Michael. Ele pergunta o seguinte. Uso uma outra simulação de amplo. Quase não uso modulações. Tenho uma Ampero 2. Continua. Pra ter a melhor simulação possível, mantenho a Ampero 2. Uma Tonex ou o Dream da Universal Audio na faixa de 3000. Vamos lá. Uso uma simulação... Uso uma outra simulação de amplo. Quase não uso modulações. Cara, as simulações da Ampero são boas, tá? Agora, se você quer trocar, eu acredito que a Tonex vai entregar um... Se não igual, pouca coisa melhor. Então, eu não acho que justifique a troca pra Tonex. Agora, a Universal Audio, cara. O pessoal que me dá retorno desse pedal fala muito bem das simulações dele. Porém, se você vender a sua Ampero 2 pra comprar um pedal universal, você vai perder muitos efeitos, né, cara? Porque a Ampero tem modulações, tem delay, tem reverb, tem compressor. Se nada disso te interessa, eu iria no pedal da Universal. Agora, se todos os restantes interessam, eu ficaria entre a Tonex ou a Ampero 2 aí pra escolher, tá? Próxima pergunta aqui do Guilherme, ele pergunta o seguinte. Fala antes, beleza? Beleza. GT1000 Core ou a HX Stomp? Cara, a GT1000 eu ainda não tive a oportunidade de testar. Falam muito bem dela, mas como eu falei, eu ainda não tive a oportunidade de testar. E por não testar, hoje eu vou na HX. Inclusive, é o que eu uso no meu pedal board, eu acho que resolve muito. Baita equipamento e, cara, é incrível, é incrível. Vocês sabem que eu sou fã da HX, né? Da Line 6, na verdade. Eu, Line 6, patrocina eu. Vamos lá, continuando aqui, da próxima pergunta do Pontes Marcos, ele pergunta o seguinte. Falando-se, beleza? Ampero Mini somente para Amps e R's e modulações, vale a pena? Cara, Ampero Mini pra modulações eu acho que é o ponto fraco. Ela tem modulações ali, mas são poucas e não é o forte. O forte é realmente simulação de ampli e pulso e responsa, caso você queira. Porque eu achei as simulações de gabinete dela muito boas. Então, assim, pra simulação de gabinete, sim. Pra modulação, não. Próxima pergunta do Edmar Guitari, ele pergunta o seguinte. O que você acha, captador cerâmico ou Alnico 5? Tanto no Single como no Rambunker. Se possível, faz um vídeo comparativo pra nós. Abraço. Fala, pessoal. Eu sei que vocês queriam saber. Eu queria trazer o Avancine aqui pra poder falar. Pra quem não sabe, o Avancine faz captadores. Ele tem um conhecimento mais amplo sobre o assunto. Então, eu queria trazer ele aqui pra responder essa pergunta. Mas devido às agendas e aos compromissos, a gente não conseguiu fazer isso. Mas, em breve, cara, prometo pra vocês que eu vou trazer um conteúdo bem legal, especial, sobre captação, falar sobre cerâmica, Alnico. E dar mais detalhes, ser mais detalhado e mostrar, na prática, as diferenças entre um e outro, tá, gente? Fica anotado aqui essa observação. Mas, vamos aqui falar de um módulo bem simples pra você entender. Os captadores cerâmicos, normalmente, são captadores mais flats, né? O que quer dizer isso, Anderson? Eles não destacam tanto algumas dinâmicas, as suas dinâmicas tocando, algumas frequências mais agudas ou graves. Quando você faz um acorde assim, você percebe muito bem que você não consegue ouvir muito todos os detalhes de todas as notas. Já no Alnico, já é diferente. Quando você toca um acorde, você consegue ouvir as atenuâncias de cada nota. Quem é mais agudo vai se destacar, quem é mais grave. Então, assim, pra um cara que quer um som mais voltado pra, como eu ia dizer, feeling, né? Que tenha resposta, o bend que ele dá, o ataque na mão que ele dá. Que tenha mais resposta, a gente recomenda sempre usar o Alnico. Agora, se você é um cara que, não, eu quero um som mais equilibrado, um som que, às vezes, eu destaco, eu sozinho destaco muito algumas frequências que eu não queria e eu quero corrigir isso, o cerâmico seria a melhor opção nesse caso. Mas isso não quer dizer que um é melhor que o outro, são só situações diferentes, né? São comportamentos diferentes de captadores. Se você gosta de uma coisa mais dinâmica, que responde à sua dinâmica, vai no Alnico, com certeza. Se você quer uma coisa mais flat, vai no cerâmico. Basicamente é isso. Num próximo vídeo, a gente vai falar com mais detalhes e mostrar. Beleza? Tamo junto. Questa pergunta aqui do Gabriel Batista, ele pergunta o seguinte. Qual a diferença de usar o Futsuite Naga X, Stomp, em P10 ou em Midi? Cara, em P10 e Midi, no geral, com relação à funcionalidade, é a mesma. Ela vai controlar de mesma forma, seja no Midi, seja no P10. Uma das vantagens de você usar o Midi é que você libera o P10 expressão da HX. Então, por exemplo, se você quiser colocar um pedal de volume ou expressão, e se você usar o Futsuite no P10, você não vai conseguir ligar a expressão nessa entrada. Muitas pedaleiras são assim. Por exemplo, o Ampero Mini tem a entrada de expressão ali, mas a entrada de expressão é a mesma que você usa para um switch controlador, entendeu? Via P10. Aí, se você ligar o switch nessa entrada, você não vai conseguir colocar um pedal de volume. Então, a vantagem da HX, por exemplo, e de outras pedaleiras, quando tem conexão Midi, é que você libera esse canal P10 para usar, por exemplo, um pedal de volume ou um pedal de expressão. Mas, com relação à contrabilidade, vai funcionar de igual forma. As conexões são diferentes. Um é via Midi e o outro é via P10. Mas, via Midi, normalmente, os controladores são mais interessantes, mais inteligentes. Você consegue programar, presetar, fazer um monte de coisa a mais. Mas, no geral, você ganha uma saídazinha para poder botar mais alguma outra coisa ali. Então, se tem Midi, usa via Midi, tá? Próxima pergunta aqui do I Rosa. Eu acho que é isso. Ele pergunta o seguinte. Fala, meu querido. Preciso de um preamp legal que estava de olho no Flama F06 e no Zoom MS50G. Por conta que, além de preamp, ter outros efeitos, etc. Qual você indica? Cara, se você quer só o preamp, aí vai ter... Vou te indicar só o preamp. Mas, como você quer outros efeitos, eu acho que o Zoom MS50G vai te atender melhor nessa proposta, tá? Porque, realmente, tem vários efeitos. Você não vai ter só o preamp. Você vai ter modulações, delays, reverbs, enfim. Um milhão de coisas lá. Inclusive, tem vídeos aqui do MS50G, onde eu uso várias coisas e mostro como é que eu uso. Então, eu acho que o MS50G, na sua situação, vai ser o melhor. Próxima pergunta aqui do André. Ele pergunta o seguinte. Oitavadores custo-benefício. Vamos lá. Tem o da Amon, que agora eu esqueci o nome. Sub, sei lá o quê. Deixa eu ver aqui o nome, para não falar a Okta. Tem o da Amon, o Okta. Ele faz oitava para cima e para baixo. É um clone do Pog, descarado. Tem o MK2 da Moer, que é um pequenininho, que eu acho que dos custo-benefício, esse é o melhor. O da Moer, que o nome dele é... Não é Puro Octave. Tem o Puro Octave, mas esse é outro. Eu sei que é MK2. Ai, caramba. É o Tender Octave, o da Moer, agora que eu vi aqui. Tender Octave. Tem também... É... Mais qual? Tem o da... Dart Effects. A Dart Effects lançou um clone do Pog aqui no Brasil. Agora eu não lembro o nome, mas eu sei que tem o da Dart Effects. Da Dart Effects o nome é Octo, né? Eu acho que é esse o nome. Se puder, Edu, bota as imagens aqui dos pedais que eu estou falando. Não. E da Digitec tem os custo-benefício, que é o Ricochete, o Homem Ricochete. Esse pedal deve ser uns 550 a 600 reais. Ele faz as oitavas aí de uma forma que você queira. Não igual... Não completão igual o Digitec lá, o completão. Mas esse Ricochete quebra o galho. Então são essas indicações que eu vou deixar aí pra tu. Próxima pergunta é do Jobiel. Ele pergunta o seguinte. Faz um vídeo ensinando a criar presets e timbrar qualquer pedaleira. Cara, de vez em quando eu lanço... Toda vez que eu lanço assim... Ampero Mini Warship Preset. Esses Warship Presets que eu faço, ou High Gain, são presets que eu crio do zero com vocês no vídeo. Então, se você ficar ali e ver como é que eu faço, você consegue pegar várias dicas e aprender o passo a passo que eu faço. Eu lancei até, inclusive, um vídeo da Zoom G1... Zoom G5N. Onde eu criei um High Gain e um Clean. E, cara, eu mostro tudinho como faz. Então, o conceito é o mesmo. Próxima pergunta aqui do Dixie... Sai, sei lá. Ele pergunta o seguinte. Quanto custou o Mini Ampero? Cara, eu não sei porque eu não comprei. Essa Ampero Mini... Um rapaz comprou, inclusive, quero mandar um abraço pra ele. Isaac. Obrigado aí. O Isaac comprou. Ele entrou em contato comigo e me mandou entregar na minha casa pra poder eu timbrar já ela. E, ó, consequentemente, já trouxe todo o conteúdo que vocês estão vendo no canal da Ampero. Então, assim, minha gratidão aí por sua vida, Isaac. Mas eu vi, em média, ela tá custando entre R$ 1.200 a R$ 1.400. Não sei quando você estiver assistindo esse vídeo, porque tá acontecendo muitas mudanças aí. Então, pode ser que ela seja mais cara ou mais barata. Próxima pergunta do Leandro Farias. Leonardo Farias. Ele pergunta o seguinte. Anderson, você pensa em ser endócio de alguma marca de guitarra? Se sim, qual? Cara, a princípio eu não penso. Falar assim que eu fico pensando... Ah, eu queria ser endócio. Não, eu não penso nisso, não. Mas, se pintar, eu não ligo muito pra marca, não. Desde que seja uma guitarra bem feita. Uma guitarra bem construída. Pode ser qualquer nome que tá ali. Pra mim, importa a tocabilidade. Próxima pergunta aqui do Leonardo. Ele pergunta o seguinte. Anderson, quais as guitarras que você testou no Conecta? E você tem vontade de comprar alguma? Cara, eu testei algumas. Eu testei a PHX. Eu testei da Yamaha. Eu testei da Aria Pro. Eu testei da Janine. Testei da Kaiser. Não, da Kaiser eu não testei, não. Testei da RIG Guitars. Que é também nacional. Deixa eu ver mais qual. O que eu lembro agora de cabeça são essas aí. Acho que a que mais me atraiu lá, cara, foi a Aria Pro. O modelo extrato deles lá, eu achei bem maneiro. A da Yamaha também. Eu achei alguns... A Heavy Star modelo lá, top de linha. Eu gostei. Só que é muito caro. Muito caro. Mas, no geral, foi isso. Ah, eu testei a Tonante, pô. Também testei a Tonante. É, óbvio. A gente tinha esquecido a Tonante. Mas nenhuma dessas guitarras que eu testei é meu plano comprar. Porque extrato eu já tenho. Aí eu testei uma Les Paul da PHX. Não curti muito, mas deixei de lado lá. A Janine, eu testei uma Jazz Master que eu também já tenho. Então, nenhuma me encheu os olhos assim, não. Continuando aqui, a próxima pergunta. Também do Leonardo Faresi. Pergunta assim, antes, já tocou em alguma guitarra de 7 ou 8 cordas? Tem curiosidade? Cara, ainda não toquei e tenho muita vontade de tocar e aprender. Igual outra coisa que eu quero tocar e aprender é violão 12 cordas, cara. Eu ainda não testei, não toquei. E eu tenho vontade de tocar e eu vou comprar essa parada. Próxima pergunta também do Leonardo. Ele pergunta o seguinte. Anderson, escutei o som da Ampero. Ela supri sua necessidade? Pra você, valeu a pena? Cara, supri sim. Tem mó sonsaço, mó timbre. Eu acho que a Ampero manda muito bem. Na verdade, todas essas pedaleiras, assim, que estão vindo agora, né? Essa nova geração, são muito boas. São muito legais. Vale muito a pena. Eu tenho curtido bastante. Acho que todas elas entregam um som muito maneiro. GE 200, Matri Box 2, Ampero 2. Cara, são boas pedaleiras. Vale até um GP 200. E tem aí de todos os preços aí pra suprir a necessidade da galera, né? O bolso, quanto você pode pagar. Então, acho que vale a pena sim. Supri sim, supri. Elas estão muito bem feitas. Próxima pergunta do Tigas. Ele pergunta o seguinte. Estou curtindo muito o Jimi Hendrix. Está mandando bem. Você tem alguma recomendação pra começar a tocar essas músicas mais blues rock? Tipo de captação, pedais ou equipamentos? Cara, Jimi Hendrix é fuzz, cara. É fuzz face. Eu sei que... Deixa eu pegar aqui. Muita gente tem nariz torcido com fuzz. É fuzz. Não é minha cara. Não é minha praia. Mas, cara, fuzz é amor e ódio. Eu confesso que eu odiei por muitos anos. E agora, depois de velho, que eu tô começando a curtir. Começando a aprender a lidar com fuzz. Aqui no canal tem review do Facer. Esse aqui. Tem review do Picuman, da Winter Labs. É Winter Labs. Tem review de fuzz. Eu acho que são só esses dois por enquanto. Outro fuzz que eu te indicaria é a da empresa Deep Trip Pedals. Que também tem cada fuzz ali. Eu fico só namorando. Inclusive, um dos mais conhecidos é o Bog. Mas eu queria o Jimmy Bender. Que é um fuzz aí baseado lá no estilo do Jimmy Page. Pra quem não sabe, Jimmy Page também usou supros. Esses amplificadores aí clássicos. Então, assim. É som assim rasgadão. É extrato ligado direto ali numa simulação de ampli. Sem nada. Pouco reverb. Delay muito pouco. Só de cauda em alguns momentos. Mas 80% do som é guitarra, pedal e um amplificador. Na verdade, o Jimi Hendrix usava muito o Marshall, né? Mas assim, cara. É mais voltado pro blush. Pro blues. Então, assim. Primeira coisa que você quer realmente entrar nesse mundo de Jimi Hendrix. É você ter que ser um estrateiro. Ter uma boa estrata. Comprar uma estrata legal. Que você se sinta bem. Confortável. Daí, filho. Você vai pros pedais aí. Você tem esses que eu falei aí. O Winter Labs. Deep Trip Pedals. Rádio Custom Shopping. Tem vários fãs aí. Maneiraço. Até o Super Bolt, que é baseado no Supro. É um pedal também bem nessa onda. Dumbbells. Os dumbbells, assim. Que são simulações de amplificadores muito legais. Cara, é muito bom. Eric. Ó, vou te recomendar algumas outras músicas que você ouviu, né? Composição de Eric Gales. Mais do que aí nessa onda. Tem também Kristen Kingfish. Eu acho que é esse o nome. Não sei se é assim que pronuncia. Que também é muito blues mesmo. Mas, cara. Vai no Eric Gales ali. Que pra mim é o Hendrix atual. Eu curto demais o trabalho dele. Eu acho incrível. Entre outros. Entre outros. Entendeu? Tem muita coisa legal nesse universo. Mas, basicamente, é isso. E aqui a gente encerra as perguntas de hoje. Quero agradecer a todos vocês que mandaram a pergunta de hoje. Se você quer ver sua pergunta semana que vem, aproveita lá. Vai agora nesse exato momento. A caixinha tá aberta lá nas minhas redes sociais. Manda sua pergunta aqui domingo que vem. E a gente se encontra aqui de novo. Beleza, galera? Fique com Deus. Um ótimo domingo pra vocês. Forte abraço. Até a próxima. Valeu. E tamo junto. Até a próxima. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma